Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse, Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que é o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado, e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio, e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade, e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A que muito foi dado, muito será pedido. A que muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra da salvação. Com alegria beberês Do mananciar da salvação Com alegria beberês Do mananciar da salvação Assim, doravante, as autoridades e poderes dos céus conhecem, graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o Seu designo eterno, que Ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximar de Deus com toda a confiança. Em Jesus, que é o Senhor, Salvador e Libertador, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus é o caminho, a verdade. Ele é o Senhor, Salvador. Em Jesus, chegamos a Deus. Ele é a porta, Ele é a ponte. Por isso que nossos olhos precisam estar atentos em Jesus. A palavra viva que se fez carne. e habitou no meio de nós. E com a sua vida, nos deu uma vida nova. Porque com a sua vida, entregue, e nós sabemos que com a morte, Ele venceu a morte, e nos deu o quê? A vida eterna. Jesus é o Senhor da nossa vida. e esse Jesus que nós proclamamos com tanto desejo, com tanta vontade, com tanta verdade, é nele que nós precisamos diariamente confiar. A nossa confiança está no nome do que fez o céu e a terra. meus irmãos, cada dia que passa, nós temos que estar mais atentos a uma certeza. Nós estamos no mundo, mas nós somos do céu. Se tem uma coisa que a gente não gosta de falar é sobre a morte, que a gente quer viver, né? Quem quer estar vivo amanhã? Eu, em nome de Jesus. quem tem certeza que está vivo amanhã? Não temos. Essa pode ser a sua última missa. Ave Maria, Senhor Jesus. Misericórdia. Não é assim que a gente fica, né? Mas, gente, a morte não é o fim. A morte é o começo. Porque nós cremos na vida eterna. Nós professamos que cremos na vida eterna. E nós queremos o céu. Mas, até chegar o céu, é aqui, no cadim da humilhação, no dia a dia da nossa vida, da nossa história, que as decisões precisam ser tomadas. Porque o que plantamos, colheremos. Se eu planto coisa boa, eu vou colher coisas boas. se eu planto o bem, eu vou colher o bem, por mais que os males aconteçam. Como a gente reza no Pai Nosso, vamos rezar já já, a gente fala o quê? Livra-nos do mal. Logo em seguida, o sacerdote fala, livrai-nos de todos os males. O mal é o próprio inimigo de Deus, Satanás, e os males que Ele nos causa, com medo, situações diversas. E como vencer tudo isso? Tenho a certeza que Jesus é o Senhor da nossa vida e tem o controle de todas as coisas. E estar todo dia preparado. Não sabemos o dia nem a hora, nós cremos que o Senhor voltará. Amém? A canção nova há 44 anos, no próximo dia 2 de novembro, nós vamos iniciar, no próximo mês de novembro, perdão, nós vamos iniciar a festa, preparação à festa do Cristo Rei, e nós vamos começar a partir do dia 1º, já viver essa expectativa dos 45 anos da canção nova, e a esse tempo todo nós proclamamos o quê? Mas o Senhor virá. Ele não tarda que eu seja santo. por isso é preciso ficar preparado, Jesus insiste duas vezes, e Ele dá ideias para nós, devemos estar vigilantes para não sermos pegos de surpresa, surpreendidos com a sua chegada, e devemos também ser fiéis nas tarefas a nós confiada, o que cabe a você, quem tem que fazer é você, o que cabe a mim, quem tem que fazer sou eu, a administração daquilo que Deus concedeu a cada um de nós, o que eu faço, você não faz, o que você faz, eu não faço, mas o que nós fazemos, a igreja de Deus, acontece, está atento, ficai preparados, vigilantes, porque não sabemos o dia nem a hora, o que eu peço nesta Eucaristia, o que eu coloco no altar do Senhor, é esse desejo, meu irmão, que eu e você sejamos atentos, cada vez mais, o Senhor está voltando, os tempos são difíceis, mas não é para nós nos desesperarmos, porque eu tenho a alegria de dizer que nos meus 44 anos também de idade, caminhando para os meus 45 anos em janeiro, nos meus 15 anos de padre que celebrarei em dezembro, eu nunca ouvi na canção nova falar de fim de mundo, mas eu escuto, desde que senti o meu chamado, falar dos fins dos tempos, o Senhor voltará, e o que cabe a nós é estar preparados, para quando Ele voltar, mesmo em meio às nossas misérias, podemos dizer, eis-me aqui Senhor, com a minha limitação, com a minha fraqueza, mas eu sei que Tu és o Senhor, salvador e libertador, Tu és o caminho, a verdade e a vida, confia irmão, prepara o teu coração, e viva cada dia, como se fosse o último dia da sua vida, é isso que eu peço ao Pai, em nome de Jesus, por intercessão da Virgem Maria, comando o teu coração, com esse desejo de estar vigilante e em alerta, preparando o teu coração cada vez mais para a vinda gloriosa do Senhor, e definitiva, reza sim, pedindo o auxílio da Virgem Maria sobre a tua vida, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Mãe de 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 Mãe, O que é isso?